Boa tarde meus amores, na aula de hoje daremos continuidade às bases do consumismo. Iremos abordar a diferença entre preço e valor, obsolência planejada e pegada ecológica. Para iniciarmos, vamos ver a diferença entre preço e valor. Como sabemos, ambos são utilizados para definir aquilo que pagamos para adquirir um bem ou um serviço. Mas será que são a mesma coisa? Para o marketing não. Preço é aquilo que pagamos, já o valor diz respeito ao que levamos, percebemos e estimamos. Ou seja, o preço é estabelecido pelo vendedor e o valor, nós que atribuímos importância a ele. Vejamos um exemplo. Pagar 20 reais por um caderno que tem seu ídolo na capa pode ser considerado justo por você, mas injusto pelo seu colega que não tem tanto a preço assim por aquele produto. Isso porque o caderno, embora tenha preço fixo, tem valores diferentes conforme o que ele representa para cada um de nós. Além disso, é importante destacar que no ritmo em que consumimos, a geração de resíduos torna-se algo cada vez mais preocupante. Como a quantidade de plásticos que não são biodegradáveis e que acabam indo parar em oceanos, comprometendo a sobrevivência de várias espécies. Além dos aparelhos eletrônicos, que quando não servem mais, se convertem em um tipo de resíduo tóxico, que se não forem descartados de forma corretamente, podem trazer muitos perigos. E além disso, como observamos, atualmente nós descartamos esses aparelhos cada vez mais cedo. Mesmo que o produto não esteja danificado, apenas por querer algo mais novo, moderno. É isso que vem acontecendo atualmente. Bem, você já ouviu alguém de seu convívio reclamar que os aparelhos eletrônicos não duram mais como antes? Isso é verdade. É o que chamamos de obsolência planejada, que é o ato de tornar algo ultrapassado. Ou seja, planeja-se um produto para ter sua vida útil cada vez mais curta. O que faz com que os indivíduos consumam mais e mais, como é que se diz, gerando sérias consequências ao meio ambiente. Então, essa é a estratégia. É o que nós chamamos de obsolência planejada. Vamos falar agora sobre a pegada ecológica, que é uma maneira de calcular o impacto ambiental que o consumo exerce. Esse cálculo, ele leva uma consideração aos indicadores como Área utilizada em pastagens ou urbanização, área de florestas, área arável para produção de alimentos e outros critérios. Quando andamos, deixamos rastros e pegadas. Assim, quanto maior for a pegada ecológica de determinada atividade, maior é o rastro negativo que deixamos no planeta. Bom, nossa atividade de hoje consiste em assistir ao filme A História das Coisas, com Ana e Leonardo. Bom filme! Segue o link por meio do WhatsApp e preste atenção, pois a atividade da próxima aula vai ser baseada no filme. Até mais, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!